Eu sou mágico Eu sou mágico Só estou aqui pra te assombrar Ela veio pro baile fine Pra curtir um listão Tomou bala, usou lança Pra sentar pros palhação É que o mago dos bailing Que mexe com a mente delas Ele vai fazer magia E botar na tua jerônica Piranha Piranha O carro anda Vem pros palhaço vai te botar dentro O carro anda Vem pros palhaço vai te botar dentro 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 Vem pros palhaços vai te botar dentro Seqüência de rebolada Gosto do terror fico toda molhada Ouvindo a gargalhinha Que amiga pele do índio Um palhado, um palhaço, penebroso Gostando do índio Gostando do índio De nada, de nada, de nada Gostando do índio Que amiga pele do índio Que amiga pele do índio Que amiga pele do índio Jogos dançam, joga de novo O palhaço penebroso Grote passa, espalha o terror Uma raça na multidão Ela gosta da gargalhada É a magia do edição Senta por senta por senta por senta por senta por senta por cima da pica de novo O palhaço penebroso E a magia de novo E a magia de novo Penezo penebroso Porraço penebroso Põe pra minha suta para a doce Põe pra minha suta para a doce Eu sou marido e divertido de ser Só estou aqui pra te assombar Põe pra minha suta Só estou aqui pra te assombar Põe pra minha suta para a doce Só estou aqui pra te assombar Ela veio pro baile, pai Pra curtir um instão Tomou bala, usou lança pra sentar pros palhação É que o mago dos bailes que mexe com a mente delas Ele vai fazer magia e botar na tua xeróica Piranha